E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, estamos aqui no jogo Stray, jogo do gatinho, e eu vou mostrar pra vocês como fazer a conquista do troféu enterrada. Bom, a gente vai vir aqui nesse local, perto aqui do mongezinho ali, o robozinho. A gente vai vir aqui nessa bola e vai jogar ela aqui lentamente, devagar, e logo a gente vai conquistar o troféu enterrada. Valeu galera, esse é o vídeo. Valeu, falou!